É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração espera eu te esquecer Se o corpo tá saindo me bloqueia Se o corpo tá beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repito Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo tá saindo me bloqueia Se o corpo tá beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repito Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo tá beijando me bloqueia Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração espera eu te esquecer Se o corpo tá saindo me bloqueia Se o corpo tá beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repito Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo tá saindo me bloqueia Se o corpo tá beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repito Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo tá beijando me bloqueia Se o corpo tá beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repito Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo tá beijando me bloqueia Eu não tô pronto pra encarar uma recaída A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar me dar de papo você Preparado pra construir uma vida do teu lado Deus te amou, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar me dar de papo você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo e pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar me dar de papo você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo e pra trocar me dar de papo você Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração De pedra Ei, ei, ei Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir desculpas Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Dona da razão Dona da razão A sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra Jebacite É mais uma Da fábrica Ativa aí Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso E tô em desespero Já me xinguei Me perisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Eu te peço perdão Achei por impulso E tô em desespero Já me xinguei Me perisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um beijo seu Com zero aparece a de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se um mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Respeita o teu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Será que vai negar? Pra piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um beijo seu Com zero aparece a de quem terminou Mas por favor Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se um mal intencionado Oferecer carona Oferecer carona Projetura e repigeração Para dentro da vaca Com o Anjo Berto O nome dele Soneca Paredão Bora Soneca Alô Alcione Alcione Paredão Carreta Pitbull Bora Gabriel RG Se quer eu consigo Quase que ainda tá em tempo Enquanto não passa o estado beijo Vai conseguir sair em liso Vai se que tenta Tenta mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se quer eu consigo Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passa o beijo Vai conseguir sair em liso Vai se que tenta Tenta mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Manda abração pro historadinho da mídia Alô Maílson, divulgações Tamo João, com o papá Em nome do MP Produções Céu, com a América Céu, com a América Pra tocar no seu paredão Escuta aí, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado Eu resolvi mudar Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte Se bater mais forte O seu coração Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Foi no detalhe Não lembre de mim Não lembre de mim Não lembre de mim Não lembre de mim Está na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Se a quebra a sorte vira e chova Não sou comadre, isso é mentira Basta essa voz que eu odeio Baixarias Tu indo embora e dessa vez Sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é, deixa baixinho minha banda Deixa aí, deixa aí É que esse ódio é essa fúria Mas ama comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender É que esse ódio é essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Tá na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Você fez pra me prender Eu gostaria Mamã зар Aqui Es que o meu정 Ainda sinto o gosto do teu beijo Em a baqueira Dentro mais de mim não sai teu cheiro Emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha baqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Mais um repertório gravando é o vivo aí, ó Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Ele não se garante Eu não sou culpado O que eu ainda sou culpado Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu espesse que a doer assim, assinaria na hora Não entendo como tinha dúvida e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço pavor, por favor reforga esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço pavor, por favor reforga esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Estou sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço pavor, por favor reforga esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço pavor, por favor reforga esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço pavor, por favor reforga esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem quando eu assinei Quando eu assinei O nome dele é o tirão e a pintada Bota a música nova aí, bota a música nova, amor Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esses dois enganam seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perder nas promessas Coisa que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas e barras erradas E a Jacolinho, pesto olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É ganal, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho, pesto olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É ganal, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abraçando a galera da M166 A melhor internet do Brasil M16 Fibras M16 Fibras M16 Fibras Nada pra ver na saudade mais bateu Esses dois enganam seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que só vão agafar Seu coração acontece, né? Revinha as loitadas E joga, joga! E a Jacolinho, pesto olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É ganal, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro E a Jacolinho, pesto olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? É ganal, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroz, 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 arroz Se a fábrica tem centímetros Pra tocar no seu paredão e no seu coração Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô! Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto 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 Voltar de cidade, prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto